Maria também não aceitou passivamente Deus na sua vida, Maria questionou, Maria perguntou, como se fará isso? Eu não conheço homem, significa, eu ainda não tive nenhum relacionamento sexual com homem Maria pergunta para Deus, e quem pergunta para Deus tem a resposta, do mesmo jeito que quem pergunta para o encadido ganha a resposta Aliás, o encadido é especialista em dar a resposta até sem você perguntar, quanto mais você perguntar, porque ele é enxerido Jesus disse que ele se desfaça de passarinho, olha só no Brasil tem 7 mil espécies diferentes de passarinho O encadido está lá em Mateus 13, em Marcos 4, que o encadido ele se desfaça de passarinho, para roubar a palavra de quem? De quem está à beira do caminho, então não fique à beira do caminho, entra nesse caminho, entra nessa estrada Aqueles que estavam à beira do caminho, o encadido veio voando, voando, feito um passarinho, uma sairinha de sete cores Tchum, levou embora Maria pergunta, e Deus responde E porque Deus responde no seu coração, ela obedece Obedientes a Deus Porque obedientes? Livres Eu fico impressionado com a liberdade da Sagrada Família de Nazaré Maria, quando foi para a casa de Isabel, não avisou José Disse que o anjo se afastou dela, versículo 38, versículo 39, diz que ela levantou-se e foi às pressas Que liberdade é essa?